De acordo com o sindicato dos revendedores de combustíveis, a maior parte dos postos só deve começar a repassar o desconto na segunda-feira. Este caminhoneiro saiu de Teresina, no Piauí, e chegou hoje ao Recife. Rodou mais de 1.100 quilômetros e gastou 1.600 reais em diesel, mais do que antes da greve. Aumentou em 400 reais a despesa com combustível. No Recife, encontramos postos vendendo litro de diesel de R$ 3,44 a R$ 3,99. Segundo o SID Combustíveis de Pernambuco, a redução no preço do diesel deve ser sentida mesmo a partir de segunda-feira, quando os estoques dos postos forem renovados. Por enquanto, a diferença no preço se deve à negociação feita diretamente entre os donos de postos com as distribuidoras. Em Salvador, o preço do diesel varia de R$ 3,43 até R$ 3,89. Mas o desconto ainda não começou a ser aplicado. Na região norte, o desconto já começou a chegar a alguns postos. Em Belém, este posto já vendia o diesel a R$ 3,39 com o repasse do desconto. Ajuda esses R$ 0,46, que é melhor que ele está subindo, que estava subindo quase todo dia. Em Brasília, nada de placa indicando o desconto no preço do diesel, como quer o governo. Mas em alguns postos, o preço já começou a ser reduzido. Deu uma baixa um pouco, mas diz que vai baixar mais, né? Vamos ver. Em Belo Horizonte, o diesel já estava sendo vendido com o desconto integral de R$ 0,46. No sul do país, alguns postos também já começaram a repassar o desconto. Neste, na Grande Florianópolis, o diesel era vendido a R$ 3,13. Fica legal para todo mundo. A gente precisa de combustível para trabalhar.